Oi, tudo bem? Aqui é o Helder, e hoje eu vou te dar uma dica rápida de inglês. Eu vou te falar sobre cinco palavras que provavelmente você pronuncia errado sem saber. Quer saber quais são elas? Fica aí, assiste esse vídeo até o final. Mas antes, eu queria pedir para você que já conhece o meu trabalho, para você que já conhece o canal, mas ainda não se inscreveu, dê essa força, ajude o canal a crescer. Vai lá, se inscreve, para que a gente continue fazendo esse trabalho legal que você tanto gosta. Eu não vou pedir para você curtir o vídeo, mas curte o vídeo no final só, tá? Não vou pedir para você curtir agora, mas curte no final se você gostar. Tá legal? Se você gostar, vai lá, dá essa força para a gente. É isso? Vamos direto às palavras, vamos lá. A primeira palavra é a close. Esse S na palavra vai ter som de Z quando for o verbo oposto de open. Por exemplo, open a door, close a door. Open a door, close a door. Então, nesse caso, vai ter som de Z. Agora, esse S vai ter som de S quando for o oposto de distant. Close, distant. Close, distant. Por exemplo, she lives close to me. She lives distant from me. Close, distant. A próxima palavra é a excuse. Cuidado para não falar excuse. Não é ex, é ex. Excuse. Olha que interessante. Essa palavra, quando você está falando, por exemplo, você quer passar em algum lugar e você usa o excuse, Nesse caso, o verbo, ele tem som de Z. O S final lá tem som de Z. Então, por exemplo, você quer passar em algum lugar, aí você vai falar excuse me, excuse me, excuse me. Agora, quando for o outro, digamos assim, no caso, por exemplo, você tem que fazer o seu homework, mas aí você não fez. Aí o seu professor, a sua professora pergunta, cadê o seu homework? E aí você inventa o quê? Você inventa uma excuse. Olha que agora esse S tem som de S. Aí você fala, meu cachorro comeu o meu homework. Sei lá. Isso é uma excuse. Então, quando for o verbo, a ação, você vai usar esse S, vai ter som de Z. Excuse, excuse me. E quando for, por exemplo, você inventar algo para se desculpar, digamos assim, para dizer que você não fez algo, você vai usar o S. Ele vai ter som de S. Excuse. Excuse. Então, você vai inventar uma excuse. A próxima palavra é wind. A gente conhece bem essa palavra, teve até esses furacões, essas tempestades loucas aí, e a gente teve wind, de praticamente 200 km por hora, algo bem surreal. Mas tem uma palavra que tem o mesmo spelling, ou seja, a mesma grafia, mas a pronúncia é totalmente diferente. Wind. O que é esse wind? Então, imagina que você pega um cable, um fio, e você wind around alguma coisa. Tá? É esse gesto aqui que você vai fazendo. Lembra, se você lembra do vídeo cassete, você lembra que a gente tinha que alugar os vídeos e tal. E quando a gente devolvia as fitas, os VCRs, a gente tinha que rewind. A fita antes de entregar. Então, wind, tá? Nesse caso, rewind. Então, se você lembra também, o pessoal soltava pipa e tal, e aí tinha o que a gente chama de thread, né? O thread, onde você passava o serol. Thread. E hoje tem até a chilena e tal. O pessoal que solta pipa aí sabe. Eu não gosto muito, não. Thread. E você, antigamente, o pessoal, acho que ainda fazem ainda, pegava esse thread e wind the thread em volta de uma can, de uma lata. Não sei se o pessoal lembra disso. Então, você tem a palavra wind e uma outra com o mesmo spelling, que é o wind. O contexto, no contexto, você vai saber identificar. Tá legal? Aí você vai pronunciar da forma correta. A próxima palavra é a tear. Tear. A gente conhece também o tear, quando você está crying. Gostou da minha atuação, né? No crying. No crying. E aí você vê aquele líquido saindo dos seus olhos. Nós chamamos esse líquido de tears. Tá? Tear. No singular, tears. No plural. Mas tem uma outra palavra que tem o mesmo spelling, mas a pronúncia é totalmente diferente. Que é o tear. E o que é o tear? O que é essa ação? É quando a gente faz isso aqui, ó. Tear. Tear. A piece of paper. Tear. Então, nós temos o tear, quando você está crying, ok? Buá, buá. Lembra aí dos gibizinhos da turma da Mônica? Ele é sempre buá, buá. Então, e esse líquido que sai dos olhos, tá? Chamado de tear. E essa ação de tear. Tá? Existem... Existe o phrasal verb também com o tear, tá? Que tem outro significado. Mas o que a gente está focando aqui é essa base, tá? A palavra tear e a tear. Novamente, no contexto, você vai saber identificar qual é qual. A próxima palavra é a desert. Que provavelmente você conhece bem. Temos vários deserts aí no mundo, como o Sahara Desert. Mas a gente muda um pouco a parte tônica da palavra pra falar da ação. E nesse caso, é o desert. 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 Que é o mesmo que abandon. Abandon. Então, desert someone, abandon someone. A mesma coisa. Então, nós temos o desert. Você vê que você enfatiza a primeira sílaba. Desert. E nós temos um que a gente enfatiza já a segunda. Que é o desert. Desert. Que é o verbo abandon. E é a mesma coisa também, a mesma pronúncia, mas o spelling é diferente, tá? Da sobremesa em inglês. Dessert. Dessert. Mas a grafia muda um pouco, tá? O spelling muda um pouco. A gente tem lá dois S's. Tá legal? Então, nós temos aí o desert, como o Sahara Desert. E o desert, que é a mesma coisa que o abandon. Se você gostou do vídeo, dá um joinha aqui embaixo. Não esquece também de se inscrever no canal. Fica à vontade, ó, pra aqui embaixo nos comentários, você deixar a sua opinião sobre esse vídeo, ou sugestões de assuntos que você gostaria que eu abordasse pra te ajudar a aprender inglês. Por hoje é só. Um abraço. Fui. Você ainda tá aí? O vídeo acabou, vai embora. Não, tô brincando, olha só. Voltei rapidamente aqui pra te dar uma dica. Eu ouço muitas pessoas falando Yes, I do. Conectando esse S do final da palavra Yes com o som de Z. Yes, I do. Esse S tem som de S. Então imagina dois S's lá, tá legal? Quando você pronunciar, quando você conectar, é Yes, I do. Yes, I do. Não Yes, I do. Yes, I do. Bem, era isso que eu queria te falar. Só voltei pra esse mesmo. Agora eu vou embora. Pode voltar a fazer o que você tá fazendo. Dá um stop no vídeo. Fui. Tchau. Fui.